Fala pessoal do canal! Hoje eu peguei a sugestão de um dos nossos assinantes que é sobre o leite. Se ele realmente faz mal para a nossa saúde ou se ele faz parte da nossa alimentação. Depois da vinheta a gente toca mais nesse assunto. Eu já ouvi falar que o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto. Contra esse argumento eu posso dizer também que o ser humano é o único que toma uísque, que toma cerveja. O fato é que a gente tem a capacidade de ir até algum lugar e comprar o leite e ingerir. Então esse tipo de argumento ele é muito fraco. O que a gente sabe do leite é que ele é um alimento com grande poder nutricional. Ótima fonte de cálcio, de proteína, de minerais. E ele inserido na sua alimentação, ele pode ser muito importante para que você atinja a quantidade mínima desses nutrientes. Claro, vão ter pessoas que podem ser intolerantes à lactose. Para isso você já tem alguns tipos de leite que são isentos de lactose. Ou você pode adicionar ao leite a enzima lactase, que é responsável pela absorção desse leite. Para as pessoas que querem perder peso, enfim, estão no processo de emagrecimento, você pode ter o leite semidesnatado, o leite desnatado. Agora tem aquelas pessoas que têm alergia ao leite. Então se você tem uma situação específica em relação ao leite, você procura o médico. E aí você vai entender como que pode ser feito esse consumo e se ele deve ser feito. Mas se você é uma pessoa que gosta do leite, você pode ter certeza que ele é um excelente alimento que pode estar inserido ali na sua alimentação. Leite não é vilão e você tem ali muitos e muitos estudos mostrando que ele inclusive tem um poder anti-inflamatório, ao contrário do que muito tem se divulgado que o leite seria inflamatório. Portanto, você pode consumir, claro, com moderação como tudo. Hoje eu falei um pouquinho sobre o leite, tentei aqui absorver eu como mineiro, claro que eu tinha que absorver o leite, mas independente do que eu penso, a gente tem um consenso científico e é um alimento de altíssimo poder nutricional. Combinado? Mais vídeos sempre aqui no canal Márcio Otávio.